Por que esse lugar me traz assim recordação? Olho em torno de mim e sinto a solidão As flores do nosso jardim já não tem mais cor Aqui tudo é triste porque já não tem o seu amor Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, eu não posso lhe esquecer Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, eu não posso lhe esquecer O cheiro do mato, a água corrente, o entardecer No corpo um desejo e em cada beijo eu amei você E todas as tardes eu volto aqui pra recordar Talvez algum dia eu encontre você Talvez algum dia eu encontre você Pra não mais chorar Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Eu não posso lhe esquecer Minha namorada, minha namorada 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 Minha namorada, minha namorada